Fala galera, beleza? E hoje nós estamos mais em um vídeo E no vídeo de hoje, estamos aqui no Jogo do Urso O Super Bad Adventure, né? Como sempre Para mais um vídeo E hoje eu estou aqui, ó Com meus amigos mochileiros Que são do Clube dos Mochileiros Que é E a Tartaruga e a Chica Então já, deixe seu like e se inscreva no canal Hoje nós fizemos Um monte de atividades A gente está bem cansado A gente fez até uma competição Nós versus As tartarugas do mal E olha isso aqui, ó E as bichas não admitem Que elas perderam Estão tudo aqui, ó, querendo se vingar Volta aqui, seu urso A gente não perdeu, vocês roubaram Roubamos? Não A gente jogamos honestamente Vocês que não Sabem jogar Ai, então vem aqui Vai me cagar Ai, mesmo, é Corre, galera Elas têm que aceitar a derrota Elas perderam E não querem aceitar Peraí A gente fez a competição Do Clube dos Mochileiros Contra o Clube das Tartarugas do Mal Admitam Vocês perderam Vocês roubaram Seus mochileiros Vocês são ladrões Não somos nada Toma Tapa Super Glitch Você vai continuar aqui Ou vai querer um tapa também? Você viu Que o nosso mundo bugou, né Com o meu tapa super poderoso Você tá com ralito, cara Cala a boca O que que é isso? Me respeite Isso aqui não pode Depois eu escovo os dentes Alguns momentos depois Eita, galera O tempo passou tão rápido Que já está escurecendo Agora eu tenho Tenho que ir pra casa Só que a vila é muito longe Ô, Baren Não vai, Baren Você poderia dormir por aqui Na casa do Marcinho É o quê? Pensando bem Eu vou falar com ele Pra ver se ele deixou dormir lá É mesmo Pode ir lá Vai lá Que eu já falei com ele Ele vai deixar sim Ah, ok Então Boa noite, gente A casa do Marcinho É aqui, galera Então vamos entrar É, cheguei Com licença, Marcinho Marcinho Hoje eu posso dormir aqui Que tá ficando muito tarde Já escureceu E eu preciso ir embora Só que o gerador Não está funcionando Claro que pode, Baren Você pode dormir aqui, ó Você pode dormir na cama aí Que mais tarde eu vou dormir no chão Ah, tá bom Galera, pra quem não sabe também Marcinho é um mochileiro Só que como ele está em casa Ele guardou a sua mochila, né Lá no armário dele Boa noite, Marcinho Tô indo dormir Boa noite, Baren No dia seguinte Baren, Baren O quê? O quê? O quê? Pode falar, pode falar Oxi Que gato é esse na mesa? Esse gato Vem aí, Baren Ele veio pra falar com você Ele está muito aflito O quê que aconteceu, senhor gato? Baren, Baren Eu consegui fugir E consegui chegar até aqui Você conseguiu fugir de onde? Mas peraí Respire bem E me explique direito Tá bom Deixe o like aí E se inscreva no canal Que nós vamos acabar com a raça desse bicho Ou quem é Mas onde eles estão presos? Gatinho Gatinho E incharam a casa dele Por causa que eles não aceitaram que perderam Olha isso aqui Você vai fazer alguma coisa? Você vai fazer alguma coisa, Baren? O melhor amigo Você viu? Nós nos vingamos Na casa onde você estava Lá nós pinchamos É sua casa, né? Não, seu burro É a casa do meu amigo Ah, peraí Peraí que você me traga Aqui, ó o seu Pronto Os bichos são tão burros, galera Acharam que aquela casa era minha Só que era do Marcinho Mas também a casa do Marcinho Não pode ficar daquele jeito, né? Depois eu vou ter que resolver Vou tentar até ajudar ele E essas tartarugas Não param de aparecer Meu Deus Vamos lá, vamos lá Opa Vamos subir aqui Que a gente tem mais o que fazer É... Ah, não Bem que ele falou Que era aqui em cima Olha E colocaram Muita arma Duas armadilhas Que já é assim Rolo E mel roxo Aí se você cair Não tem como você fugir Porque o mel roxo Prende os seus pés Aí o rolo vai E te amassa E já era Só que eu sou um super urso E eu vou dar um super pulo Ah, não, não, não Ah Ai, galera Minhas costas Ai, ai Ai, tá doendo Tô todo furado Ai, Chica Tá doendo também Ah, pegou no meu papo É o quê? Eu acho que um espinho Furou o bumbum da Chica, hein, galera É... Olha isso aqui Meu Deus, galera Bem que ele falou Se tivesse uma jaula Só com um gato Eu acho que era o irmão O outro irmão dele Então ele estava preso Nesta jaula aqui Jaula de bebês E jaulas dos adultos Quem fez isso? Eu vou acabar Eu não vou aceitar Esse tipo de coisa Aqui na Vila das Tartarugas Oh, galera Eu acho que esses gatos aqui Não sabem falar não, hein Porque eles só estão miando Deixa eu tentar falar com algum Alguém sabe falar aqui? É, eu acho que não Mas como que aquele lá sabia falar? E bem estranho Será que ele tomou um pouquinho de mel roxo? Aí ele começou a falar? Pode ser, Maren Porque às vezes o mel roxo causa essas coisas Pode ser que ele tenha se livrado E caiu no mel roxo Bebeu um pouco e conseguiu falar É, pode ser também, né Apesar desse mel roxo ser do mal, galera Ele faz algumas coisas mágicas Com alguns bichos Mas você precisa ter sorte Agora vamos lá procurar Onde que está essa chave Porque essa chave que a Chica está Não serve não Vamos ver agora Galera, o que é isso? Olha o tanto de coelhos Será que são eles que prenderam os gatos? Ah não Eu já estou com raiva Barrigada Ih, barrigada E no final desse vídeo, galera Fiquem ligados que nós vamos mandar salve Para todo mundo que pediu nos vídeos passados, hein Agora Vamos lá Você sabe alguma coisa? O que aconteceu com aqueles gatos? Não vou falar em nada Ah é É, já foi Abelha Não Sai da minha frente Apareceu um ali Coelho Você sabe alguma coisa Sobre aqueles gatos? Se você não falar Você vai virar igual o seu amigo E sai da minha cabeça Meu Deus Fala logo O golem cartaruga Está coletando todos os gatos E ele disse que não quer nem saber Que ele vai prender todos os gatos daqui Porque ele é alérgico a pelo de gatos É o quê? Só por causa disso? Ah, tchau também Só porque ele é alérgico Vai prender todos os gatos Não faz sentido É só não ficar perto dos gatos Não é tão simples? Quer dizer que o golem está prendendo todos os gatos Porque ele tem alergia de gato? Mas nós amamos gatos Então não podemos deixar isso aqui acontecer Quem é alérgico a alguma coisa? Deixa aqui nos comentários, galera Opa, toma aqui Vamos lá falar com ele agora, né? Uh Ué Ih, o que que aconteceu? O bicho já foi derrotado Vamos perguntar pro urso, né? Ei, urso Você sabe quem derrotou o golem? Eu não sei, não Eu só sei que ele desmaiou do nada Ele disse que estava espirrando muito Espirrou aqui Chegou e desmaiou Ah, deve ser alergia a gato É, então o bicho foi derrotado sozinho pelos pelos de gato Mas cadê a chave, urso? Eu também não sei Se eu soubesse eu não estava preso aqui, né? Baren Meu Deus, precisa responder desse jeito? Você tá ignorante, hein? Tá grosso Pois isso eu não vou te liberar Vamos lá procurar a chave pra me liberar esses gatos Vamos ver os mochileiros Vai que eles viram alguma coisa? Porque ele sempre vê tudo Ei, meus amigos Eu preciso da ajuda de vocês Claro, Baren Nós somos mochileiros, né? Então pode falar o que você precisa Alguém sequestrou todos os gatos aqui da Vila das Sartarugas Isso mesmo E eu não sei aonde está a chave para libertar eles Isso é muito fácil Vai naquela casa das montanhas Que tem um cara lá que ele faz chaves Pode ser que ele faça alguma chave pra você, né? Tá, então vamos lá, galera Eita Mais uma casa pinchada Será que eles estão procurando minha casa e pinchando todas as casas da vila? Depois nós damos um jeito neles Mas vamos primeiro resolver esse problema Bora lá Ativar vão O que é isso? Super Vão na cidade Tem um cara ali Cheguei Opa O chavo é dor O que é isso? É... Depois eu te explico Você que é o chaveiro? Sim, eu sou o chaveiro, José Valdo Eu preciso de você Tem uma coisa muito importante Vou descer aqui Por que eu estou afundado? Essa casa aqui está desmoronando Ah, entendi É, mas... Você precisa do meu serviço? Porque eu sou o chaveiro Eu estou precisando de um serviço Para abrir umas jaulas ali Que eu não tenho a chave E nem sei como abrir Pega essa chave Essa chave abre qualquer porta Eu mesmo criei ela E depois você me devolve Tá bom, né? Então vou lá Vamos pegar essa chave aqui, galera Será que vai funcionar? Opa, peguei Opa A Chica já está aqui voando Agora vamos lá Deixa o seu like Se inscreve no canal E... Agora nós podemos voar com a Chica Porque ela está com as asas E cheguei Eu pensei que a gente ia lutar contra o golem, galera Só que o bicho mesmo se... Se derrotou Literalmente sozinho E eles me doidou Vamos fechar essa chave Vamos primeiro nos pequenos Funcionou um? Aê, aê, boa! Funcionou... Opa, funcionou dois? Então esse aqui deve ser o irmão daquele gato, galera Funcionou três? É, então parece que realmente essa aqui é a chave mestre Que abre todas as coisas Ou pode ser a chave sagrada Que existe em algum lugar Mas ninguém sabe E não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal Vamos salvando os gatos Isso Agora só falta o de cima Um... O de cima eu vou ter que dar uma cabeçada Oh, ai, ai, não Ai, de novo Ai Opa, subi Vamos lá Dois E o último Pronto Liberado E galera, e por que essas jaulas estão flutuando? E não dá pra me encostar nos gatos? É estranho, mas pelo menos salvamos todos os gatos Agora vamos dar a notícia lá pra eles Peraí O que que... Ah, não Não tô acreditando Elas pincharam literalmente todas as casas E vocês vão ser as primeiras Você viu, né? O que que nós fizemos com as suas casas? Não tem mais casa pra você morar Qualquer uma pode ser a sua Então a gente pinchamos e destruímos todas as casas Você errou todas Ha, ha Na verdade, eu não moro aqui Eu sou um urso, suas burras Eu moro na aldeia dos ursos Olha isso aqui o que elas fizeram Vocês não sabem de nada Eu sou um urso Ei, idiota, olha isso que a gente fez com as suas casas Você não se deu pilantra Agora vai roubar no jogo de novo? Na verdade, essas casas não são minhas São de outras pessoas Mas eu vou me vingar por elas Que são meus amigos Ha Só sabem fazer isso Pinchar as coisas Mas são muito fracas Nesse vídeo de hoje, galera Nós salvamos os gatos E ainda derrotamos o clube das tartarugas do mal Agora vamos lá dar salve pra quem pediu Oh, não se esquece de deixar o seu like E se inscrever no canal Primeiro salve é para Yasmin Vitória Ela é de Recife O pai do Lipe pediu um salve para ele Então, salve Lipe E muito obrigado por assistir Salve para Thalia Que sempre está comentando Pediu salve, mas não deixou o nome Mas tem que deixar o nome, galera Olha o que ele falou Cadê o vídeo de 200 mil inscritos? Já está no canal E já está postado Salve para Breno Salve para Gui Que sempre está comentando em todos os vídeos Salve para Roger Salve para Ezo e Lorenzo Que sempre assiste meu canal Salve para Miguel Salve para Emanuel Salve para Arthur Pontes Oh, deixou uma cara de triste aqui Porque nunca ganhou um salve Mas cadê o nome? Tem que deixar o nome, né? Mas de qualquer jeito, salve pra você Eu não sei quem é Salve para Gael Salve para Rubi Salve para Manu Que está em todos os vídeos Salve para Adria Kauan Salve para Pedro Victor Salve para Raya ou Rian Eu não sei bem E obrigado por assistir Salve Salve para Rubi Salve para Manu Bolo Fofos Salve para Calopsita Game Baby